E aí pessoal, continuando aqui a jogabilidade Diablo com a Arqueira Perdemos assim um tempinho assim pra dar uma farmada né Mas agora estamos um pouco bem mais equipado né Então vamos continuar aqui a gameplay Acho que no último vídeo a gente fez aquele corte do Anvil of Fury Aí tem assim alguns, cara esse é um dos monstros que eu também mais odeio né Pois ele fica pedra e depois ele fica fugindo Então é muito chato né matar esse monstro aqui Então se der assim, com o guerreiro nossa eu não gostava muito Eu tinha que ficar indo atrás um por um Então pelo menos com a Arqueira ela consegue atacar de distância né Aí com o Mago, nossa eu usava magia pra matar eles assim rapidinho Ou Fireball ou Lightning Que são bem efetivos Dependendo da resistência que ele tem contra os elementos tá Mas esses bichos são chato mesmo Aí vocês vão ver né Arqueira assim seria o meio tempo inteiro Mas é que no final Vocês vão ver que magia é o negócio que faz a diferença Mas já consegue atacar o que tipo 4, 5, matar 5 ao mesmo tempo Então faz a limpa né Por exemplo, vamos supor que eu tenho Chain Lightning E tá vindo aqui uma cambada de 7, 8 inimigos Ele mata tudo Tipo você solta uns 3 ou 4 Chain Lightning né Dependendo da resistência que o cara tenha ou não Limpa o cenário Ou você pode combinar com Flame Wave também Cara Então O futuro É a magia É a tendência é a magia né Arqueira também é boa Mas é que Depois que eu começo a entrar no Hell Eu acho que A gente já tá quase finalizando aqui o Cave Se bober Eu acho que a gente termina o Cave ainda nesse vídeo E a gente já entra no No Hell né No Inferno Então se entra no Hell No Inferno A gente já consegue comprar As poção Né Então A gente já consegue Comprar as poção As Não O Elixir Pra poder ficar subindo os atributos Cadê? Cadê? Acho que ele morreu né Item comum Item comum Mal posso esperar pra Masterizar o Dextre Aí cara Eu vou assim Tenho uma taxa de acerto Bem alto Ou já tenho Magia do Apocalipse Essa magia do Apocalipse É a mesma que o Diablo usa O que que ele faz? Ele faz brotar Chamas do chão Mas isso aqui Vamos supor que eu Estou rodeado de inimigo Então assim Tudo que tá próximo Assim vai tomar esse dano Né Então É uma magia assim Bem Bem forte Talvez eu tente Pegar essa magia Com o Mago Outra coisa Que eu não gostei Né Desse jogo Né Que eu Que eu Parei pra Pra se analisar É que o save Aqui é Único É Em linha reta Eu não consigo Fazer vários saves Em vários arquivos Diferentes Então Isso eu achei Meio Sei lá Meio sacanagem Né Sei lá Podia ter assim Eu Salvar em assim Vários arquivos Diferentes Né Mas Fazer o que Né É o que tinha Na época É Eu falo Que Pô O Blizzard Podia fazer Uma versão Remasterizado Né Do Do Diablo 1 Cara Eu acho que Ficaria assim Muito massa Aí não sei Aí depois eu ouvi Rumores Que talvez eles Perderam o código Fonte Né Desse jogo Mas aí 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 a minha Pergunta é a seguinte Então como é que Os caras assim Os fãs Made Fã made Né Aqueles Os caras Conseguem fazer Uma O outro jogo Né Se bem que Tem assim Na internet Os caras Fizeram assim Várias Melhorias No jogo Deixou ele Em alta definição Né Colocaram Vários negócios Então Aí que tá Realmente eu não entendo Né Se os caras Da Né Os fãs Eles conseguem Fazer essas Modificações Porque a Blizzard Ele não consegue Fazer Opa Soltei aqui Sem querer Porque a Blizzard Eles não conseguem Fazer Né Uma Um remake Desse jogo Cara Porque isso aqui É um É épico Cara É Jogadores Assim do Diablo É aqueles Jogadores Assim de PC Mesmo Né De computador Não são Essas De nova geração Que é tudo Mobile Jogo De mobile É legal Mas isso aqui Cara Eu acho que Não tem Assim mesmo A pegada De um PC Game Eu sou fã Assim De jogos De console De PC Assim Cada um No seu Quadrado Porque tem Assim A experiência De jogo Assim É diferente Para um PC Ou para um Console Né Por exemplo Você jogar Aqueles Jogos De FPS Né De computador É diferente De você jogar No No console Acho que De computador Assim é um pouco Mais Como é que fala A jogabilidade É um pouco Melhor Por que Eu falo Isso Porque Você tem O teclado Né Que E o mouse Né Mouse Para você Poder Achar Assim A mira Ideal No caso Do console É muito Difícil Você Tenta Fazer Isso Né Então Eu acho Que Para FPS Jogos De FPS Tem que Ser PC Né Tem que Ser Computador Acho Que Por mais Que o console Também Tente Trazer Essa Experiência Eu acredito Que Não Consegue Ter Assim Mesma Precisão De De Um Mouse Não Sei Essa É Minha Opinião Minha Opinião De Bosta Bom A gente Já matou Vários Desses Monstros Então Aparece Assim As Fraquezas Dele Ele É Imune A Fogo Então Então Pela Própria Cor Você Já Consegue Saber Ele É Um Tom Assim Avermelhado Então Dá Para Perceber Que Ele É Imune A Esse Elemento Então Pela Cor Do Monstro Você Já Consegue Perceber As Imunidades Ou As Resistências Que Eles Têm Então Fica Essa Dica Se O Monstro É Cor Azul Então Talvez Ele Seja Resistente Ou Imune A Raios Então Pela Cor Você Consegue Ter Mais Ou Menos Essa Noção Ou Cinza Por Exemplo Se For Cinza Talvez Ele Também Seja Resistente A Raios Então Vamos Vender Aqui Os Itens É Itens Assim Meia Boca Vou Consertar Aqui A Minha Armadura Aqui As Minhas Armas Vamos Passar Aqui Na Bruxa Vender Aqui O Steff É O Cajado É Mais ou Menos É Mais ou Menos Eu vou vender Esse do Teleport Porque Ele precisa De um Magic Bem alto Eu já Estou com Magic Assim No Topo E Mesmo Assim Eu Não Vou Conseguir Então Deixa Eu lotar Aqui De Algumas Poções De Mana Pois Agora Eu Vou Precisar Muito Mas Muito Mesmo De Mana Aí Eu Vou Assim Vou Abandonar Aqui O Pedaço De Ouro Para Fazer Um Pouco Mais De Espaço Então Eu Vou Chegar Aqui Aí Eu Vou Jogar Aqui No Meu Banco Particular Já Estou Ficando Rica Aqui Né É Aquela O Elixir Né O Laranjinha Né De Magic Eu Só deixei Assim Para Guardado De Coleção Mas Eu Não Preciso Porque Já Masterizei Né E Quando Entrar No Hell No Inferno Né O Pepin Ele Vai Começar Vender Os Elixir Então Tanto Faz Você Deixar Guardado Ou Não Eu Quero Masterizar Dexter Cara Então A gente Já Tá Assim Quase Finalizando O Level 11 Só Falta Fazer Mais O Level 12 Acho Que 12 Já É Um Inferno Né Deixa Eu Explorar Aqui Os Outros Cantos Acho Que Tenho 12 Se Eu Não Me Engano Ainda Tenho 12 Que É O Cave Aí Finalizando Cave Nossa Tomei Um Dano Aqui Olé Olé Touro Aí Não Vou Usar Humana Shield Pois Eu Quero Assim Gastar Os Moção De Healing Que Eu Tenho Aqui Liberar Um Poco Aqui De Espaço É Gente Assim Já Estamos Assim Quase Nos Finalmente Né Dessa Gameplay Já Tá Quase Chegando No Hell E Terminando Assim Nós Vamos Postar A Gameplay Com O Mago Ou Feiticeiro Vamos Vamos Usar Vou colocar aqui um Firewall. Acho que para a Aroqueira, a magia apropriada é o Firewall, pois ela precisa de ataca de distância. E se começar a vir muito inimigo, ela é vulnerável. Então, para manter esse afastamento, a melhor coisa é você usar a magia do Firewall. É lógico que vai ter inimigos que vão ser imunes a esse elemento. Aí, ferrou. Ai, caramba. Eu odeio quando esse negócio foi pela diagonal. Caramba, mano. Aí, acabei soltando outro. Ficou tudo cagado, né? É uma bosta isso aí. Deixa eu pegar aqui o Zouro. Então, na diagonal não pega-se muito bem. Então, a pior coisa é você soltar esse Firewall na diagonal. Opa, 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 opa. Pode vir, pode vir. Aí, aí sim. Ô, level up. Eu vou focar tudo no... Aí o resto eu vou focar no vitalidade. Acho que deveria ter matado eles na magia mesmo, né? Cara, se eu soltasse um Firewall, ele morria. Mas, eu ainda não tenho essa magia no meu inventário aqui, né? Não é inventário, mas na minha lista de magias. Ó, quando você entrar no Hell, faz de tudo pra você aprender a magia do Fireball ou bola de fogo. Porque, nossa, se você não tiver isso aí, você vai ter muita dificuldade. Ah, Fireball e Chain Lightning. É recomendado você também ter agora, né? Pois vai ter alguns inimigos que... Você vai usar bastante dessa magia, mas... Mas, entrou no Hell, é mandatório você ter o... O Chain Lightning e o Fireball, tá? Então, fica essa dica. Acho que a gente já terminou aqui, né? De explorar todo o mapa. Acho que não tem mais nada aqui. Eu vou dar uma... Checada aqui e vamos descer para o próximo level. Level Down. E lá vamos nós. Aí, já estamos assim no último level, né? Do Cave. Ó, agora o inimigo é Lightning, né? Então... Será que ele é imune? Acho que de... Se ele é Lightning, é laranja... Ele não deve ser imune a fogo, né? Eu tenho que matar uns 15 para ver a fraqueza dele. Opa, opa, opa... Vou ter que soltar um fogo! Quase eu morro! Nossa, meu! Tenho que soltar um Firewall. Firewall, Firewall. Não! Caraca, mano. Ficou tudo cagado, meu. Caraca. Aê! Quer saber? Eu vou dar uma subida. Eu vou ajeitar aqui na expulsão. Porque ficou tudo cagado aqui a... A estratégia. É, gente. O que vocês acham? Eu jogo ao Diablo 2. Se bem que foi um dos únicos Diablos que ainda não consegui terminar. Outra também. O Resident 1, Resident Evil 1, também foi o único que ainda também não consegui terminar, gente. Aí tentei instalar aquele Directors Cut, né? Que eles fizeram, assim, uma melhoria na jogabilidade. Mas, cara, esse Directors Cut, cara, foi... É muito difícil. Porque tem o lance do... Aquele zumbi que você matou, ele ressuscita. Como assim? Você tinha que... Queimar os cadáveres. Mas pra queimar você precisava de óleo. Aí, nossa... Cara, eu joguei assim, acho que os primeiros... Uma hora, mais ou menos, aí desistiu. De tão difícil que era o jogo. E outra coisa também. Munição, assim, era muito limitado, né? Aí eu parei de jogar, mas... Jogar aquele Resident 1 antigo, né? Que ainda tinha aqueles atores reais, né? Não em CG. Esse, cara, eu não consigo jogar esse aí, né? Eu não sei. Eles podiam fazer, sei lá, um remake. Eu não sei se eles têm um remake aí. Aí fizeram o remake do Resident 2, né? Do 3. Aí podia fazer do 1, né? Não sei se... Em... Eu acredito que podiam fazer um remake do Resident 1. E do 4 também, cara. 4 assim é muito da hora, né? Marcou a época, gente. Nossa. Deixa eu ficar aqui, né? No meu corredorzinho aqui. Aê. Nossa, matou 3 de uma só vez. Eu adoro essa magia. É, tudo de bom. Eu falo que essa é a melhor magia do jogo. Não existe uma magia melhor que isso. Depois, assim, numa expansão que eu vi, né? Das pessoas que reeditaram esse jogo. Aí eles fizeram o Lightning Wall, né? Parede de raio, né? De... Né? Aí eu falei... Nossa, nada a ver, cara. É. Negócio assim, bem bizarro. Então... Funmade. Desculpa. Por mais que seja que eles... Eles tentem assim... Criar algumas coisas, né? Lightning Wall, cara. Isso eu acho que... Nada a ver, gente. Nada a ver. Por isso que eu prefiro jogar a versão original, né? Não essas... Essas tranqueiras. Eu não tô criticando, mas é que, cara... Não sei. Eu não consigo jogar. Pra mim tem que ser a versão original, original mesmo. Com cheat e tudo. Principalmente de duplica-item. Ah, e outra também. Antes... Antigamente eu não usava muito esse... Primeiras vezes que eu havia jogado Diablo, eu não sabia muito bem as paradas. Eu não usava esse Mania Shield. Eu não sabia que ele era tão bom, né? Mas, cara... Depois dos levels... Dos 7, 8... A partir do level 8, você vai usar muito esse Mania Shield. Você vai ver que... O negócio é muito bom. Principalmente pra... Arqueira e pro... Pro mago. Pro guerreiro não faz assim tanta diferença. Porque o guerreiro em si... Ele tem assim muita vitalidade. Né? Então ele consegue assim... Contornar sem... Sem muitas dificuldades. Fora que a poção de healing pro guerreiro... Ah... Funciona melhor. Pois eu acho que ele recebe assim duas vezes mais. O efeito da poção. Né? Então pra guerreiro... Ah... Não... Teoricamente não precisa usar o Mania Shield, né? Mas eu fiquei pra arqueira e... E o mago... Cara, vai precisar muito assim. Desse Mania Shield. Principalmente o mago. Porque o mago ele tem o... O vitalidade muito baixo. O hit point dele é muito baixo. Então... Lá pros levels finais assim... Tenta ver alguma coisa assim pra você... Talvez... Focar, né? Em anéis que dê um pouco mais de vitalidade. E força também, né? Porque o mago... O mago também é outro fraquinho. Né? Que... Vamos supor que tenha uma armadura que proteja tipo... 100, por exemplo. É difícil, mas... Ahn... As armaduras assim... Os top assim... É... Vai te dar 80. Mas pra isso você vai precisar de 80 de força. E mago que é fraquinho não vai conseguir usar essas armaduras assim bem mais parruda, né? Aí você vai ter que apelar pra anel que dá mais de força. Nossa! Aí qual que é o lance? Tenta... Lá quando você estiver lá no Hell... Opa! Você chega naquele moleque lá, né? O garotinho que fica vendendo os itens meio que contrabandeados. Aí você faz o lance de você ficar... Ahn... Tenta achar assim ótimos itens com aquele garoto que eu também vou... Vou tá mostrando assim quase no final do vídeo. Como fazer pra tentar pegar ótimos itens. E vai chegar uma hora que ele vai disponibilizar um... Eu acho que é o anel do Zodíaco, alguma coisa assim. Que ele vai te dar 20 de cada atributo. Então, cara, é... É o anel assim mais... Mais fodásticos, né? Então... Fica ligado, referente a isso. Principalmente pro mago vai fazer... Uma puta diferença. Um baita diferença. Nossa! Nossssssssssssssssssssss. Venhão. Pode vim, pode vim. Vem eu participar aqui do meu churrasco. Hahahaha. Ah não, pô, eu dou contra aqui Ah não, pô, eu dou contra aqui 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 A gente já tá assim quase finalizando o mapa Opa, ainda tá vindo bastante, pensei que já tinha acabado Vou soltar aqui um Firewall Minha expoção já tá acabando, então vou ter que dar uma subidinha aqui na cidade Mas acho que já tá terminando, né gente, então eu vou terminar aqui de explorar o mapa E o próximo level vai ser o Hell, ou o Inferno A gente já explorou assim quase tudo, já acabou Só vai ter assim alguns gato pingado É, escudo comum não vou pegar Cara, cara, depois vocês vão ver assim que eu consegui pegar um item único com a Arqueira Nossa, acho que eu peguei a melhor arma do jogo, né Então eu vou estar mostrando pra vocês assim nos futuros vídeos Então Foi assim, o melhor item assim para Arqueira, cara Foi o supra-sumo Do arco e flecha, né Que eu vou estar mostrando assim Mas cara, foi muita sorte Foi muita, muita sorte, né Aí aqui tem a historinha, né Então eu vou pular Oh, anel Ah, cadê Quero pegar o ouro do outro lado Caramba, vou ter que fazer uma volta do caramba aqui Então já finalizamos aqui o level 12 A gente vai descer para o level 13 Que já muda o cenário, o mapa Depois que descer eu vou dar uma subidinha na cidade Eu acredito que uma vez que a gente pisa no Hell, né No inferno O Pepin ele já começa a vender os elixir, né Então Eu vou dar assim uma farmada, né Farmada master, né Na personagem Então vamos Vamos descer aqui para o próximo level Acho que já Já explorei, então não tem mais o que ser visto Vamos descer E finalizamos aqui o cave É, agora mudou assim Totalmente o cenário Cheio de Corpos mutilados O cenário assim Cheio de sangue Cara, o negócio é muito bizarro, né Mas a gente vai dar uma subidinha aqui na cidade Para desovar aqui os itens que conseguimos encontrar aqui no jogo Vamos ver Esse é Regis Não, não É, 14 de Dexter Mas o dano dele é muito baixo O que eu tenho agora Ó, resiste a tudo 25% Oh Esse vale a pena Acho que eu vou trocar para esse aqui, né Pois A partir de agora eu preciso de maior resistência Né A elementos Então Cara, eu vou deixar guardado, né Para futuros usos Lighting Vou deixar guardado A partir do Hell Você vai Começar a sofrer assim Muito dano De elementos, né De magia Então começa a focar nesses itens Que Te dá Mais Proteção contra magia Vamos ver se tem algum item Novo aqui Para a gente Comprar Ball Axe Mais ou menos Não Vamos Consertar aqui Os itens Menos o Staff Que eu vou vender, né E nós vamos Dar uma passada Aqui no Peppin E ele vai estar vendendo Os nossos Esperados Elixir Oh Ele está vendendo Strain E de Dexter Então deixa eu comprar Primeiramente aqui De força Eu vou dar uma passada Na Na Bruxa Na Adrius Eu vou comprar também O do Dexter Passei no No meu banco Eu saquei O dinheiro A gente vai dar uma Farmada Aqui Eu estou aqui Na Bruxa Na Adrius Deixa eu vender Aqui O O Staff Né O Cajado Comprar algumas Poçãozinha Eu vou Vou comprar Tudo de poção Porque a gente vai Ah Deixa eu vender aqui O scroll do teleporte Vou Lotar sim De poção de mana Por quê? Porque Eu vou Dar uma farmada Né Nos atributos De Dexter E de força Né Então os próximos vídeos Vocês vão Eu vou dar uma cortada No vídeo agora Porque senão vai ficar assim Bem cansativo Né Então eu vou dar uma farmada Nos atributos De força E de Dexter Né Por enquanto Né Então como é que eu vou fazer isso Eu vou abandonar aqui O Poção de Será que eu faço de Dexter Agora? Eu acho que eu vou fazer Primeiro o de força Né Então Eu vou abandonar aqui O poção de força É de apocalipse Vamos deixar guardado Aqui É uma magia boa Agora sim A gente está Assim tudo preparado Eu vou jogar aqui A poção de força Né E a gente vai fazer aqui A milagre da Multiplicaciones Aí deixa eu salvar o jogo E pronto Fizemos aqui A multiplicação Eu vou fazendo isso Várias vezes Até deixar O personagem Com o A força Masterizado E depois nós faremos Também para o Dexter Então É Vou dar uma cortada No vídeo Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto